Olá! Você já percebeu que uma solução ou projeto nunca agrada a todos os olhos depois que você coloca ela no ar? Isso acontece porque estamos olhando muito de longe para o problema ou oportunidade de melhoria que a solução pretende atacar. Você está olhando o problema ou oportunidade de forma macro. Aproxime-se dele. Avalie o fluxo ou processo que os porta. Você vai perceber que esse fluxo ou processo é composto de várias etapas, e cada uma dessas etapas pode conter oportunidades de melhorias ou problemas a serem resolvidos. E o que acontece é o seguinte, quando você olha de longe e trata com uma solução única, você terá uma solução genérica, que não atende as necessidades dos usuários de cada uma dessas etapas. E é por isso que vem a sensação de que a solução não atende 100% da necessidade dos seus usuários. O segredo está em rever o ponto de vista. Por exemplo, se você iniciar um projeto com um determinado desafio, quando você se aproxima dele e avalia o seu processo, você irá identificar as etapas que suportam ele. Neste momento, é provável que você encontre desafios diferentes para cada uma dessas etapas. Escolha um desses desafios e foque nele. Se você quebrar o seu desafio inicial em desafios menores e resolver todos eles, ao final você terá uma solução alinhada com a necessidade do seu usuário e com certeza irá gerar um impacto muito maior para o seu cliente ou um resultado muito maior para a sua empresa. Então, me escreva aqui abaixo nos comentários se você já viu isso acontecer. Já teve alguma solução que entrou no ar que não atendeu 100% da necessidade dos seus usuários? Escreva aqui. Grande abraço!